A Polícia Federal realizou a segunda fase de uma operação de combate a fraudes em um programa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Segundo as investigações, os suspeitos podem ter movimentado cerca de 200 milhões de reais em empréstimos. Três cidades brasileiras foram alvos da ação, entre elas Ipatinga, no Vale do Aço. A gente conversa ao vivo com o repórter Miguel Brás. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite para você e para quem está em casa participando do MG Record. Olha só, trata-se da operação Glifossate. No total foram cumpridos 31 mandados, sendo 13 de sequestro de bens e valores, 10 de intimidação e indiciamento e 8 de busca e apreensão. Os alvos da operação foram empresários, profissionais liberais e servidores públicos do Ministério da Agricultura. De acordo com as investigações, os envolvidos desviavam recursos que eram destinados para a plantação de eucalipto. Além dos crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro, os suspeitos também vão responder por falsificação de documento e inserção de dados falsos no sistema do governo. A operação Glifossate faz referência a uma fórmula molecular aplicada no controle de plantas daninhas em plantios de eucalipto. Ainda de acordo com a Polícia Federal, foram apreendidos quase 250 mil reais em bens e imóveis. Saulo.